Quem tá vivo? Quem tá vivo no Bahia? O Ex-Farino! Virou o som da juventude, tá ligado? Oi, oi! A hora! Wicked! 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 Quê tem que viver com 15, não? Só nós pode salvar nós mesmo nesse mundo, mano. Eu não posso salvar ninguém, nem Jesus pode salvar ninguém aqui, mano. Só você pode se salvar, mano. Só você. Pagô é louco. Dependendo do que você enxerga como salvação, que os cara conta isso, é mentira, mano. Não existe. Salvação é você pensar por si próprio, mano, e saber o que é bom e o que é ruim na vida. A emoção desse gol brasileiro. É cacete. Acende, 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 quebrou. Acende, acende, quebrou. Quebrou. Legal, legalize mais, plif. No estilo ragamuff, ouça o som, então, então brisa. Blá, 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 blá. Ninguém é obrigado a aguentar sacanagem na frente de casa. Ha, 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 ha. Meu beck na polícia. Queima tudo que desvia o caminho. Queima o tempo todo aqui o negro não luta sozinho, tá ligado? Aí eu já entendi que a ideia que ele tava passando ali era ligado com o discurso do Marcos Garvey, tá ligado? Com os escritos dele, com os poemas dele, tá ligado? Marcus Garvey was a famous civil rights activist. A partir disso aí que eu me interessei mais ainda no movimento, tá ligado? Daí eu falei, mano, eu não sou rapper, eu sou cantor de raga, tá ligado? Original ragamuff. O fim de quebrada te falo de onde vem. Direto do talibão fazendo um ragamuff. No estilo original ninguém é igual a mim. O estilo é ragamuff. Então cê liga, né? E na quebrada onde eu venho é puro falhar. Mas nem tudo nesse respeito não pode falhar. O campo é reto pra colar, tem que saber se usar. E se for jamais realinho, meu Beto vai cobrar. E na quebrada onde eu venho é puro falhar. Sinto manter o respeito não pode falhar. 抓,抓,抓,抓. Rico! Price! How's the session? Hussah. Tá ligado? Representando o bom sucesso. Você começa assim. Daqui a pouco, tipo, a mina que já chegou, que já tá na frente, puxa a que tá chegando. Então é uma parada que fortalece todas, tá ligado? E mina pra caramba na cena agora hoje em dia. Respeito pela vida, o povo preto. Tamo aí sobrevivendo, driblando o preconceito, a gente vive no talento. Tu quer teu peito, mas não suque meu desempenho. Te surpreendo ou mostra meu conhecimento. Não é vaidade, eu mostro capacidade. E aqui tem qualidade e originalidade. Em tudo, a parada é que lê. Em tudo, não é nessa de música. A presença da mulher, a presença feminina é importante em tudo, tá ligado? É sem esquema, eu quebro as barreiras. Sou preta brasileira, cansei de brincadeira. Tipo, uma ideia que eu tinha de mundo, eu... Tipo, abriu minha mente, tá ligado? O Haga foi muito zika, tá ligado? Marcos Garvey, tá ligado? Eles não sabem o que nós somos capazes de amar. Eles não sabem o que nós estamos pensando. Eles não sabem o que nós estamos pensando. Eles não sabem o que nós estamos pensando. Eles estão pensando em termos de tripnambos, pavos, aeroplaneos e submarinos. Vocês sabem o que nós estamos pensando? Eu sou Black e filho de África Sou Black e filho de África Sou Black e filho de África África, ela é minha voz Rewind and come back, serecta Vamos ver você dançar Quando na minha frente vem sensualizar Rebolando gostoso só pra me instigar Pegando a minha mão fazendo eu te alisar Rainha do funk, poderosa Sua beleza me fascina, girl Eu e você sentindo o clima, girl And I think I want you Wine, 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 wine Slow motion Temos toda noite, girl Vai dançando devagar, wine, 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 wine Slow motion Temos toda noite, girl Vai dançando devagar, wine, 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 wine A gente tá iniciando, tá ligado? E que se isso se tornar algo maior, tá ligado? Isso servir de registro, tá ligado? Como a gente começou e até onde pode chegar, tá ligado? Você ganha Você ganha Onde tem outro que eu mato aqui? É aqui, né? Onde tem outro que eu mato, né? Dali, gente, truta Oitocentas pessoas ontem na BP? Cê é louco, o bagulho tava como? Meu, mano Onde tava quase o carnaval de carnaval da Bahia, mano Não pagou, entendeu? Esse cara A galera descendo pelo rosto Descer o meu orinho Vai lá, galera Chega no frito, velho Liga funk, liga rap, liga raca, já ligo Liga a liga, liga a nota e as gatas, liga a lua Legaliza o green, legaliza o que chegou Os pais a liga, mente a sentião pra relaxar Liga a tela da sabreza, liga o rádio pra escutar, liga o som pra dançar Sintoniza em sua brilha, liga os medita relaxar de cannabis, ativa, liga o ela Pra colar, pra curtir, tá muito bom, liga o ela, todo dia já tá no meu coração Bem-vindo, dancehall de quebraia São produções nossas aí que a gente faz Tudo nesse notebook aqui, porque nós é o que, Jimmy? Jimmy, Jimmy, Jimmy Fumaça, puxa e passa, dedo de guri na giga Focha preta, mano Muitas pessoas que falam mal e criticam do dancehall, falando que pelo fato de ser batidão não passam a mensagem Mas não está pra contrariar aí, chegando pra somar, muita dança de salão e mensagem A galera que gosta do dancehall, a galera gosta de dançar Olha os cozados Vem, quem tem meu barista lá, hein? Paz, é muita coisa, não é só bebida, não é bebida Tem gente que fica louco, tudo bem, como todo baile Mas eu vim aqui mais com pra união, pra me sentir bem Mixing the beat Mixing, 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 mixing Mixing the beat Ei, preta, quero ver você dançar Ei, por nani, dança que eu quero te ver Haga, Muffin, Reggae, diferente, style, e legal E esse pão de Mike, esse hall, e sai lelele Ei, preta, quero ver você dançar Ei, o Nani dança que eu quero te ver Rada no fim, reggae, diferente, style Rainha do Dancehall, eu quero te ver mexer Você chegou no baile, todos quiseram te ver O jeito que dançava, ninguém era igual você Rainha do Dancehall, dança, não para de mexer Descendo até o chão, fervendo todo o baile Sua dança é incrível, totalmente sensual Seu jeito de requebrar, ele é fora do normal Quando dança, para tudo, todos te dão moral Original Dancehall, Rainha do Dancehall Ei, grita, quero ver você dançar Aí Isso, tá ligado? Esse é o Dancehall, esse é o som que nós faz É o som underground, tá ligado? O bagulho made in goma, tá ligado? Mas o bagulho sai daquele jeito aí Para todos os ouvirem É isso aí É nóis Gra Tchau, ala com a gay Negos ambem a production Ai, chequina na combinação E ela ama são insistem, ela ama esse som Ela curte o guetomã que está no baile humildão Ele ama são insistem, ele ama esse som Ele curte aquela mina que tem puro coração E ela ama são insistem, ela ama esse som Ela curte o guetomã que está no baile humildão E ela ama e essa imit they want E ela ama são insistem, ela ama o que seus femininos E ela não tem soz ears E ela ama os senhores E ela ama o que seus femininos wasão E ela ama o que seus femininos